Olá, gurias e guris, tudo ok? Espero de coração que sim. Para quem não me conhece, sou Luciana de Lavega, prazer. E o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês o resultado deste tratamento Tritano da BioStratus aqui nos meus cabelos. Então, se tu gosta dos meus vídeos, se tu já é inscrito no meu canal, tu já chega com a voadora no like e conferindo a tua inscrição e se o sininho está ativado. Se tu não é inscrito, já se inscreve, não perca mais tempo, porque esse é um canal com um conteúdo bem diversificado. No final do ano, o YouTube desinscreveu uma galera, fez uma limpa, eu percebi que ele fez isso em vários canais, e comigo aconteceu de eu perder alcance e relevância. Então, vocês me ajudam muito mesmo se vocês já chegarem dando o like e deixando um comentário assim no início do vídeo. Isso ajuda para que os meus vídeos recuperem o alcance e o meu canal recupere a relevância. Então, dá essa força aí. Agora, vocês fiquem aí com os detalhes do produto Tritano da BioStratus e também a aplicação no meu cabelo. Eu acho que eu já fiz resenha desse produto, não é a primeira vez que eu uso esse Tritano da BioStratus. Eu não tenho certeza se eu já fiz uma resenha aqui pra vocês. O diferente da situação agora é que eu estou assim na fase pós-Covid e o meu cabelo tá sofrendo muito. Gente, tá muito complicado de cuidar o cabelo nessa situação. Acho até que merece um vídeo específico só falando de como ficou meu cabelo, porque já adianto uma desgraça. Vou fazer esse tratamento aqui nos cabelos e eu escolhi esse de Tritano porque tem aqui aminoácidos vegetais, Tritano e eu acho que vai ser bom pra essa fase aí frágil do meu cabelo. Então, aqui tem as informações pra vocês tirarem o print. Aqui também. Ó, é uma consistência normal de condicionador e levemente amareladinho. E tem um perfume assim meio vintage. Bom, aquele pouquinho que eu mostrei pra vocês eu já apliquei aqui no comprimento e o cabelo absorve bem e ele já vai soltando os fios com bastante facilidade. Então, gostei bastante disso. Vou aplicar um pouquinho aqui na parte de cima também, porque tá bem agarrado. Ó, já facilitou aqui passar os dedos. Vou prender aqui e vou começar a enluvar aqui da parte da nuca pra frente. Meu cabelo está muito, muito seco e caindo muito aqui nessa fase pós-covid. Já comentei isso com vocês no vídeo onde eu fiz uma espécie de vlog do coronga, né? Então, já tô tomando vitaminas e tô esperando recuperar, parar essa queda e o cabelo se fortalecer novamente. Por isso, eu não vou economizar e vou pôr bastante produto nos fios, porque tá precisando. Voltei pra mostrar pra vocês o resultado do Tritano Dormistratus nos meus cabelos, mas eu já adianto pra vocês que o covid esculhambou o meu cabelo. Eu sempre ouvia, tem essa informação, que depois do covid há uma queda muito intensa de cabelo. No meu caso, isso está acontecendo, mas não apenas isso. O cabelo tá numa textura muito estranha, ele tá muito frágil. Assim, é muita coisa, é muito assunto, não vou me alongar muito. Mas eu tinha que explicar pra vocês que não é apenas um cabelo ressecado ou danificado de alguma química. É mais do que isso, é uma situação que tá ficando bem difícil de reverter. Então, uma das tentativas foi com esse Tritano Dormistratus. O que eu senti? Assim que eu apliquei no cabelo, o cabelo soltou, desembaraçou, mas deu ali uma certa emoliência, não desmaiou os fios. Deu uma certa emoliência, mas não dura muito tempo. Ainda com o produto no cabelo, eu já vi o cabelo voltar numa rigidez, num toque seco, a emoliência não perdurou nos meus fios. Não durou, não permaneceu nos meus fios. Outra questão foi que 30 gramas não foi suficiente pra todo meu cabelo. Quer dizer, foi porque eu fiz vender e tal, mas quando chegou aqui na parte de cima, já tinha bem pouquinho produto. Isso se deve ao comprimento? Pode ser. Mas também por essa nova situação dos meus fios. Nem falo em volume, porque eu perdi muito do volume do cabelo. O tempo de ação, eu não encontrei aqui porque as letrinhas são muito pequenas, mas na hora da edição eu vou deixar essa informação pra vocês. Mas eu deixei agir no meu cabelo aproximadamente uma hora. Não chegou a fechar uma hora, mas foi quase isso. Tanto pela necessidade de tratamento, como também porque eu sempre tô fazendo outras coisas e aí eu me envolvo em outros projetos. Quando eu li, já passou quase uma hora. Enxaguei o cabelo e senti a necessidade de aplicar condicionador. Tudo por causa dessa nova textura, dessa nova situação dos meus fios. Se fosse um cabelo normal, uma situação boa, ou até um cabelo ressecado por químico ou dano térmico, talvez o tratamento já fosse o suficiente pra dar uma emoliência boa aos fios. Mas na minha situação atual não foi e eu precisei aplicar condicionador. E aí eu já saí ali do enxaguei bem desanimada, achando que não daria resultado. Porque até agora, tudo que eu tenho feito não tem surtido um resultado benéfico. Eu não vejo esperança pra reverter essa situação aqui. Tá bem complicado e eu achei que o tritano seria mais um tratamento que não surtiria um efeito. Sabe quando tu tem que jurar que tu fez uma hidratação porque olhando pro teu cabelo, teu cabelo continua um bagaço? Pois é, tudo que eu tenho feito é assim. É esse o resultado que eu obtenho. Mas com o tritano, depois que eu comecei a secar o cabelo, eu fiquei bem felizinha. Porque eu vi, assim, um cabelo mais gostosinho no top. Não recuperou, assim, 100%, 90%. Mas eu vi um bom resultado acontecendo. Então ele ficou mais gostosinho no top. As pontinhas pareciam que iam ficar mais maleáveis. E o cabelo ficou muito, muito perfumado. Quem me acompanha aqui nesse tipo de vídeo sabe que é difícil o meu cabelo ficar com o perfume dos produtos. Normalmente quando eu faço a escova, o perfume evapora ou fica bem fraquinho. Não foi o caso com o tratamento do tritano. O meu cabelo ficou muito, muito perfumado. Gente, tá muito cheiroso. Ainda bem que eu gostei do cheirinho porque é bem agradável e ficou. Eu tô, assim, com uma nuvem perfumada bem gostosa. É muito gostoso quando o cabelo fica com o perfume do produto. Assim que eu tava secando, o cabelo tava num toque legal. Mas não durou muito tempo. E o cabelo já voltou pro top seco. E esquisito. Ele continua perfumado, o que me faz perceber que o produto, sim, agiu aqui. Tá aqui ainda uma certa ação do produto. Mas o meu cabelo está precisando de uma coisa muito constante, de tratamento muito constante e muito intenso. Se tu tá curtindo o vídeo, ficou interessado em tudo que eu estou contando, não esqueça de deixar o like. É aquela coisa. Vai me ajudar muito a recuperar o alcance e a relevância. E lembra também de passar lá no Instagram, arroba duvegadu. Voltando à situação do cabelo, ele tá perfumado. Gente, ele tá bem melhor do que ele estava antes de fazer o tratamento. Mas essa coisa de passar de um tempo e o toque voltar, ficar áspero. Olha só as pontinhas, ó. Que pareciam que iam ficar tão gozinhas. Olha aqui, gente. Além de tá bem rarinha, tá totalmente espigada. E não, não é química, gente. É o resultado pós-covid, infelizmente. Mesmo ele estando com esse aspecto que eu acabei de mostrar pra vocês, ainda assim eu sinto que o Tritano deu uma encorpada nos fios. Porque ele tava bem mais mirradinho do que está agora. Então ele deu, sim, um resultado benéfico. Eu acho que seguindo tratamentos, talvez com essa linha, eu tenha um resultado a longo prazo. Eu sei que tratamentos de choque são pra um resultado mais imediato. Eu não posso dizer que eu não tive um resultado imediato. Eu só não tive um resultado tão elevado. Ou o que as minhas expectativas estavam esperando. Mas eu não posso deixar isso por conta do produto. Porque eu sei que a situação toda é a fase complicada do meu cabelo. Que eu ainda preciso aprender a lidar com tudo isso. descobrir o que tipo de tratamento é mais eficaz. E é o que vai acontecer aqui no canal agora. Então eu peço que vocês me acompanhem nas segundas, quartas e sextas. Com vídeos sobre cabelos. Nos sábados tem vlog onde também eu mostro tudo o que tá acontecendo. O que eu tô usando cabelo. Só que num formato mais vlog. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado do tratamento nos meus fios. Mas eu já peço pra vocês terem em mente que não é um resultado 100%. Por conta dessa fase ruim do meu cabelo. Mas também mantenham em mente que isso aqui já está muito melhor do que já esteve. Vamos lá. Música 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 Nossa, o perfume do meu cabelo tá muito intenso, eu chacoalhei aqui e, nossa, não é só aqui na nuvem da minha cabeça, o quarto inteiro tá perfumado. Cabelo perfumado é tudo, gente. Cabelo saudável, então melhor ainda. Se vocês têm dicas do que eu posso fazer para recuperar o meu cabelo pós-Covid, se vocês sabem tratamentos, tratamentos caseiros, por favor, deixem aí nos comentários porque eu estou precisando e precisando muito. Não esqueçam meu like, de se inscrever no canal, fiquem todos com Deus, se mantenham saudáveis, beijinhos e até o próximo vídeo.